Salve Patota, Pato Roco falando aqui e dessa vez a gente vai fazer uma pequena análise sobre o Horizon Forbidden West que tá novíssimo e é o grande exclusivo pra PS5. Então vamos lá saber um pouco sobre o game e enquanto isso seja um bom membro da Patota e deixe um like pra ver mais vídeos com esse e ainda ajudar esse vídeo. E também se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo aqui do Patinho. Então, bora lá! Então você, meu querido, que tava aí ansioso ou ansiosa pela continuação da história da Alloy desde o Warzone Zero Dawn que foi lá em 2017, finalmente chegou a hora. Já vai deixando aí nos comentários quem tava esperando o jogo e se já jogou, o que você achou do jogo, tá? Bom, resumidamente falando, o nosso novo jogo vai trabalhar dentro da segurança com poucas inovações e corrigindo o que errou no seu antecessor. Mas a história, meus amigos, a história vai ser muito boa. Seguinte. Aqui a história começa poucos meses após a batalha final vivenciada no jogo anterior. Sabendo disso, Alloy parte em busca de um backup de Gaia pra poder restaurar o processo de terraformação. Aqui vem um dos grandes conflitos do enredo, pois o planeta está sendo dominado por uma peste que mata os animais e atrapalha o cultivo de agricultura. Enquanto isso, Alloy também deve vivenciar a sua nova fase como salvadora de meridiana. Se referindo um pouco sobre a narrativa, que inclusive é um dos pontos fortes do jogo, em Forbidden West, passado e presente conversam de uma forma muito melhor do que no jogo anterior, o que torna as frentes narrativas muito interessantes. Só pra vocês entenderem, em Horizon Zero Dawn, a narrativa do mundo de antes te prendia demais, enquanto a narrativa de tempo atual das tribos era meramente um empecilho no caminho de descobrir a história por trás do projeto Zero Dawn. Diferente disso, em Forbidden West, esse novo jogo, o jogo vai te prender bastante nas missões principais, ele tem a maior facilidade de fazer isso, e as missões principais vão se passar nos tempos atuais do jogo, e o progresso será muito natural. E ainda que o modo história seja longo, passa rápido, já que te prende demais. As quests secundárias ainda existem, mas não são de tanta importância assim. Uma ou outra são realmente interessantes, principalmente por conter pedaços realmente significativos da história principal. E, então, falando da tão esperada gameplay, eu acho que vale ressaltar de novo, que o jogo aposta nas coisas que fizeram sucesso no jogo anterior, o Zero Dawn, mas algumas novidades foram implementadas, claro, e servem como corretivo das falhas anteriores. Uma das principais implementações foi, certamente, a mecânica de exploração de ambiente, que dessa vez vem completamente renovado e com paisagens muito bonitas. Outro ponto muito legal é que foram ampliadas as possibilidades de escalada. No Zero Dawn, isso era um problema, pois tudo parecia escalável, mas pouca coisa era realmente escalável. Então, acho que viram essa necessidade e deu muito certo. Só pra complementar, essa parte tem uma função no pulso da Aloy que indica os locais escaláveis. Isso eu achei muito legal também. Outras mecânicas muito boas implementadas foram o gancho e o planador, que servem como auxílios para exploração do jogo. E, claro, foram sim pegadas e emprestadas de outros jogos, mas caiu como uma luva aqui. Só pra finalizar essa parte, o sistema de combate do jogo está lindamente brutal. Esse é um ponto que pode deixar os jogadores irritados por conta do costume, mas faz muito mais sentido ser derrubado com dois golpes do que tancar vários golpes de uma máquina gigante. Dificultou um pouco, mas eu acho que vale a pena ainda assim. Ah, e a árvore de habilidades do jogo anterior teve também uma renovação, trazendo a árvore anterior e mais alguns novos combos e ataques. Até porque não fazia sentido manter exatamente as mesmas coisas sem nenhum tipo de evolução num jogo novo, não é? Meus patinhos, nós falamos bastante sobre a história, sobre as mecânicas, mas fazendo uma pequena referência sobre a parte audiovisual do jogo. Bom, eu acho que vocês podem imaginar o que eu vou falar, mas o jogo é uma obra de arte com cenários muito bonitos, cutscenes bonitas e bem trabalhadas e até a modelagem dos personagens é mais agradável. E a dublagem e trilha sonora também não ficam pra trás aí nessa corrida. Particularmente e resumidamente falando, o jogo faz jus a todo esse hype e espera criados pela comunidade. É um jogo que te prende bem, é muito bonito, bom de jogar, desafiador e com uma excelente história. Como eu disse algumas vezes, não é algo inovador para o mundo dos games, mas ficou lindamente executado, galera. E pra você que assistiu até aqui, se você não deixou esse like, agora é a hora. Seja um bom membro da patota, deixa aí o seu like e se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. Eu agradeço muito por terem ficado até o fim e realmente espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito pra vocês. No mais, até o próximo vídeo e se cuidem, galera.